Me dá um abraço Com aquele calor, que só dá pra trocar com você Por favor, aceita que eu sei que eu sou parte de você Que coisa é essa que você tem? Como não ficar refém ou querer fugir? Fugir só se for contigo A vida tem um sentido e o sentimento um lar Ah, eu tô leve E a vida sorriu pra mim Agora sim chorar Só se for de tanto rir Ah, eu tô leve E a vida sorriu pra mim Agora sim chorar Só se for de tanto rir Por favor, aceita que eu sei Que eu sou parte de você Que coisa é essa que você tem? Como não ficar refém ou querer fugir? Fugir só se for contigo A vida tem um sentido e o sentimento um lar Ah, eu tô leve E a vida sorriu pra mim Agora sim chorar Só se for de tanto rir Ah, eu tô leve E a vida sorriu pra mim Agora sim chorar Só se for de tanto rir Ah, eu tô leve E a vida sorriu pra mim Agora sim chorar Só se for de tanto rir Ah, eu tô leve E a vida sorriu pra mim Agora sim chorar Só se for de tanto rir